O que é a sociologia? O que é fato social? O que é a anomia? São palavras muito grandes e que parecem muito difíceis, mas eu juro pra vocês que dá pra entender bem rapidinho, calma. Gente, todos esses conceitos, fato social, anomia, coerção, generalidade, enfim, eles são conceitos trazidos por Durkheim, no livro Fato Social e a Divisão do Trabalho. Eu sei que é meio difícil, às vezes, compreender Durkheim, mas eu tô na missão de ajudar todo mundo, vai dar certo. Então tenha calma e me acompanha. Mas antes disso, você pode curtir o meu vídeo, assinar o sininho, pra que toda vez que aconteça de eu postar vídeo, você acompanhar, e se inscrever no canal, e se você for um apoiador da gente, você pode entrar no apoie.se barra historiante pra nos ajudar a manter o canal aqui. Começando do começo. A sociologia é uma ciência que estuda a sociedade. Massa, verdade. E Durkheim desenvolveu um método pra que a gente compreenda os fatos sociais e a sociedade. O fato social, pra ele, são os instrumentos que determinam como uma sociedade vai agir. Instrumentos culturais e sociais. Aí você me pergunta, instrumentos como? Como, por exemplo, a língua? A língua é um instrumento social, é um fato social. A gente se utiliza dela, de maneira mais ou menos padrão, pra que a gente possa se comunicar. E eu digo mais ou menos padrão, porque varia, né? Existem várias línguas, e existem também diversos sotaques. Inclusive, é uma crise. Dizem que eu tenho o sotaque de Brasília, dizem que eu tenho o sotaque de Minas, e dizem que eu tenho o sotaque daqui, do sertão. E, na verdade, é os três. Não precisa se limitar. Enfim, o fato social são esses fatores que são externos ao indivíduo, e que nos conduzem a agir de determinada maneira. Então, por exemplo, a culinária também. Culinária a gente aprende a comer de acordo com o lugar onde a gente vive, de acordo com a comunidade que a gente está inserido. Os modos de comportamento, os padrões de comportamento de gênero, os papéis de gênero, são fatos sociais. Então, pense comigo. Se você é mulher e usa maquiagem, será que foi porque um dia você acordou e falou do nada, sem nunca ter tido nenhum contato com isso? Falou, hum, vou passar um batom. Não, não funciona assim. Isso também é fato social. A gente tem essa influência do meio. Fato social é exatamente isso. A influência do meio, onde a gente vive, em cima das coisas que a gente faz no dia a dia. E ele explica através do que que a gente faz isso. Não é porque a gente simplesmente é um animal que vai repetindo tudo que estão fazendo ao redor. Não funciona assim. Ele explica que pode ser através da coerção, que aí a coerção é meio que a exclusão desse indivíduo do meio onde ele está inserido, ou até mesmo pode chegar à violência, ou à prisão, por exemplo. A coerção pode ser, por exemplo, uma mulher que se nega a usar roupas femininas, vestido, e começa a usar tênis e roupas que são ditas masculinas, não usa maquiagem, corta cabelo curtinho, ela vai começar a ser olhada de maneira estranha, porque esse não é o esperado pela comunidade que ela vive. A nossa comunidade espera que as mulheres se vistam bem delicadas, meigas, enfim. E a coerção pode ser maior ainda, como, por exemplo, o fato que aconteceu no Brasil, aonde um rapaz que era visualmente fora do padrão, do que se espera de masculinidade, e ele apanhou de lâmpada no meio da rua. Isso é um tipo de coerção social, é violência. E outra coerção social é, por exemplo, a cadeia. Você usa drogas que não é permitido na sociedade por uma lei, e também pelos costumes, e aí se você está usando isso em público e é pego, provavelmente você pode ser preso. Então, essa é a coerção, essa pressão que a sociedade faz para que você continue agindo de determinada maneira. Generalidade é a outra forma para que a gente continue agindo de acordo com a norma. A gente pode perceber que essa cidade tem uma maneira de generalizar algumas coisas que acontecem. É claro que tem uns que podem do padrão, eu acabei de citar vários exemplos, mas, em geral, existe essa generalidade, de pensar que, por exemplo, pessoas do Nordeste gostam exclusivamente de acarajé, farofa e comidas típicas. Isso é uma generalização. Provavelmente, sim, a grande maioria gosta, mas é óbvio que deve ter uma minoria. Então, a generalidade é isso, de você entender que a grande maioria dessa comunidade tem um costume específico. E o terceiro método que ele compreende a sociedade é a exterioridade, que é analisar tudo de maneira de fora, como um objeto de estudo. Aquela comunidade, aquela sociedade é um objeto de estudo. Assim como a biologia, a física, busca compreender de maneira externa, sem se misturar aquele meio. Então, ele explica que é através disso que você vai conseguir estudar essa comunidade. E o outro conceito que eu disse que ia trazer é a anomia. Anomia é quando você nega todas essas condições do meio que você vive, todos esses fatos sociais. Não consegue se misturar a todo o contexto social e cultural que você está inserido. E aí, você pode chegar até o extremo, que é o suicídio. Ele tem uma obra que fala só sobre isso e defende essa tese, que é o suicídio. Mas explica que, por exemplo, pode ser o caso da pessoa se excluir, a pessoa ter algum problema de convívio, algum transtorno de personalidade que dificulte o convívio e tal. Isso porque ela não consegue se misturar aos fatos sociais onde ela está inserida. Então, isso pode levar até os extremos, que é o suicídio. Então, ele explica que o suicídio é um fator muito social. É a negação daquele convívio em determinada comunidade. A pessoa chega ao extremo. Ela não consegue se misturar à comunidade onde ela está inserida. Então, ela chega ao extremo de se excluir, de sair desse meio. Então, é a negação desse meio coletivo e social. Ela nega o coletivo e preza apenas pelo individual. E é isso, gente. Eu espero que tenha conseguido esclarecer para vocês alguns pequenos conceitos que são muito importantes para a compreensão da sociologia e para a compreensão de Durkheim, em específico. Para que você entenda um dos métodos de compreender a sociologia e a sociedade. E se você quiser compreender um pouco mais sobre Durkheim, sobre o estudo dele, tudo mais, você pode ficar à vontade. O Pablo já fez outro vídeo sobre. E aí é só clicar aqui. Por aqui, em algum lugar, e você vai chegar lá. Então, muito obrigada. Compartilha esse vídeo com todo mundo, gente. Faça dele um fato social. E até a próxima. Beijos.